O que o entrevistado quer prioritariamente, na minha opinião? Você tem que transmitir confiança para ele. Para a gente é difícil, e eu reconheço isso quando o entrevistado fica assustado com a gente, porque a gente chega com uma câmera que é um trombolho deste tamanho. Exato. A gente chega com aquele monte de equipamento. Naturalmente, o entrevistado tende a se recuar. Quando ele percebe que você é que nem ele, que você também vai ao banheiro, que você também tem necessidades, que você tem sede, que você tem fome, e que você desarma ele do ponto de vista de que ele está... Porque a nossa profissão, você está com o presidente da república agora, e daqui a pouquinho você está com a pessoa menos favorecida. Aí você pensa assim, o que a pessoa quer? Essa pessoa quer ter confiança em você. Então, o que minha mãe me ensinou que eu levo para a minha vida? Humildade e educação abrem todas as portas. Então, Nair Belo, por exemplo, Caio Blá, grandes artistas, grandes jornalistas, todos eles querem o quê? A sua simplicidade, a sua humildade. Querem a sua sinceridade, que é outro elemento que anda muito em falta. Então, eu não tentei segredo nenhum. Eu converso com as pessoas igual eu estou com você aqui. E já fiz... Tem um evento lá que eu fiz durante muitos anos, lá em Uberlândia, uns 15 anos, eu fazia um evento lá para 4, 5 mil pessoas. E fiz esse evento com grandes estrelas. A minha mulher, que é meu HD, que pode me ajudar. Fiz com Iris Stefanelli, na época que ela estava no auge. Luisa Brunet, Tiziane Pinheiro, quem? Eliana, aquela dos dedinhos. Fiz com essas estrelas todas. Adriane Galisteu, que hoje é minha colega lá na Record. E nunca tive problema com ninguém, porque a gente é o quê? Todo mundo é ser humano. Antes de estar ali o artista, ele é uma pessoa como outra qualquer. Algumas com mais vaidades do que as outras, mas todas ali imbuídas no papel de cumprir um contrato profissional. Então, eu chego, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é dedicar tempo para escutar as histórias. Então, deixa eu te contar só uma particularidade aqui. A gente tem um palmozinho de chão aqui em Ouro Preto. Quando a gente comprou lá uns 10 anos atrás, eu falei com a minha mulher, eu vou lá nos vizinhos. E eu ia nos vizinhos. Rapaz, eu sentava lá e o cara falava, você se aceita? Eu comprei aqui, eu sou seu vizinho. Eu batia lá. Ô, tá bom, seu Zé? Tudo bom? Ele falou, tudo bom. Eu só comprei aqui e tal. Como é que o senhor chama? Eu sou o seu Zé. O senhor tem um cafezinho aí, né, seu Zé? Tem? Então, vamos tomar um cafezinho e trocar um dedinho de prosa. Nunca vi o cara mesmo. E ali a gente sentava e ficava a tarde toda cruzeando, conversando. O cara quer ver que você não é uma assombração. Entendi. E o que acontece? Qual a consequência disso? Eu não fiz isso dolosamente, pensando nisso. É uma consequência natural da reciprocidade. Eu tô em casa hoje lá, meus vizinhos me mandam mensagem. Tô achando a movimentação estranha? Tem uma luz acesa? Tá acontecendo alguma coisa? Eu tô aqui vivendo. Eu falei, não, não tá não, tá tudo bem. Então, assim, a sociedade, eu acho que precisa desse, intensificar esse tipo de relacionamento, sabe? É menos eu e mais o outro, né? É você prestar atenção mais no outro. E você, a pessoa tem que ver você como ser humano qualquer. Todos nós somos iguais. E você, a pessoa tem que ver isso.